Fala, galera do YouTube! Mais uma videoaula da coreografia passo a passo. Nós hoje vamos ensinar a coreografia do novo sucesso da Anitta, Envolver. E hoje estamos aqui com Carolina Cimento, Rafa Jansen, Daniel Saboia. Essa coreografia aqui é da Rafa Jansen, né? Montou aqui com a gente aqui. E agora vamos tirar qualquer dúvida que tenha ficado desse tutorial maravilhoso que agora a gente vai começar, beleza? Vamos lá. Galera, primeiro movimento, a gente vai começar, na verdade, vai andar para frente. A gente vai pisar com a perna direita e a mãozinha vai vir subindo. Um e dois e aqui já abre essa perninha, a mão vem lá embaixo, subindo. E um e dois, beleza? Mesma sequência, agora a gente vai voltar. Vai fazer aqui, um e dois e desce, sobe a mão, desce, sobe a mão. Ok, daqui a batida vai entrar, a gente vai pisar com a perninha direita do lado esquerdo. Vai fazer aqui, pisa e faz essa passada de zuki. E pisa, faz essa passada de zuki. Daqui vai pisar direita à frente, esquerda à frente, mão, mão, tum, tum. E vai entrar no refrão. Moleza. Vamos abrir o lateral aqui, ó. Esse movimento a gente se inspirou na Nathalie Luiz e naquela música do Tremelic, entendeu? Aí a gente vai fazer aqui, ó. Vai fazer, ó. Um, dois, três, quatro. Dá aqui a sequência aqui, o movimento de dance rock aqui, ó. Pisa, tornozelo. Ombro, cabeça. Beleza? Então vamos fazer a mesma sequência para o outro lado agora, ó. Um e dois, três e quatro. Cinco e seis, sete e oito. Ok? Beleza. Daqui a gente vai dar um mergulho agora. Vai mergulhar aqui, ó. Mergulha. Bumbum vai bater. E daqui swinga. Um, dois. Pro outro lado igual. Pá. Swinga, swinga. E daqui a gente vai fazer uma dança do ventre, mas é na outra pegada aqui do corpo, ó. Um e dois. Um e dois. Ok? Aqui, a gente denominou aqui o refrão. E agora vai ter um pós-refrão. Vamos falar assim, para entender, para ficar melhor na cabeça, para dividir. A gente entra aqui, ó. Mergulha, mergulha. Duas mãozinhas. Aí vai voltando, ó. Um e dois. Volta. Três e quatro. Pro outro lado igual. Um. Um e dois. A mãozinha vai fazer. Tcha, tcha, tcha. Tcha, tcha, tcha. Ok? Beleza. Isso aí duas vezes. E aí a gente vai começar a sequência do início. Só que agora como tem batida, ela fica só mais rápida. Mas é igualzinha. Vai fazer. Um, dois, três, quatro. Abre. Cinco, seis. Voltou. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Pisa, faz a sequência todinha. Vai chegar no refrão. Nesse outro refrão não vai ter o pós-refrão. A gente vai fazer um especial. Que vai fazer assim, lateralizando. Vai fazer, ó. Um e dois. Três e quatro. E cinco. Seis, sete, oito. Um e dois. Três e quatro. Cinco. Seis. Sete. De novo. São quatro vezes essa movimentação. Três e quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um e dois. Três e quatro. E daqui já vão cair no refrão novamente. Ok? Depois é só repetir, mas as sequências são essas. Galera, esse foi mais um tutorial. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes. Vai lá no Instagram, no aplicativo Vizinho. Segue no Facebook. Tá aqui o nosso editor de primeira. Ele bota o nosso nome aqui, o arroba. Entendeu? E é isso, galera. Loja dançar.com.br Se você quer usar as roupas de dançar. E se você quer ser um instrutor, dançar.com.br. Entra lá, preste cadastro que entraremos em contato. Muito obrigado. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.